Denise Campos de Toledo, agora no estúdio de vidro da redação da Jovem Pan. Denise, parabéns de toda a nossa equipe. E uma dúvida que a Vera e eu tivemos, especificamente, onde que é o escritório do ministro no Rio de Janeiro, hein? Tem uma sede do ministério lá no Rio de Janeiro, é uma sede bastante grande. Ele estava depois com a agenda lotada de políticos na sequência. É um prédio antigo no centro da cidade, mas tem uma sede do ministério da economia lá. Um prédio muito bonito, claro que como a estrutura do Rio de Janeiro precisa de muita reforma. Mas foi na própria sede lá no ministério, esse era o gabinete do ministro onde nós estávamos. Ele estava muito à vontade, com muita disposição para explicar direitinho, é uma coisa que incomoda ele, aquelas notícias que saem pela metade. Agora, alguns pontos que foram salientados aí pelos nossos companheiros estão muito corretos. O ministro, ele tem um objetivo muito claro de impor uma gestão liberal da economia, reduzir o tamanho do Estado, fazer as reformas. Isso passa a reforma da Previdência, ele está um pouco incomodado com a demora que houve até hoje, pode ter atrapalhado um pouquinho a agenda dele. Ele gostaria de ter visto a reforma tributária avançar depois dele conseguir o pacto federativo, uma redistribuição de responsabilidades, mas ele falou que tudo bem. Eles vão agora atrás de uma proposta de reforma tributária, que para ele deve ir além dessas que estão sendo discutidas, mas ele mostra disposição em tentar chegar a um ponto comum de convergência entre a proposta que está em discussão na Câmara, no Senado e a que está em elaboração. Ele não desistiu totalmente dessa condição de redução dos encargos sobre a Folha. Ele acha que isso é importantíssimo para dar condição de maior geração de emprego. Agora, ele não parece ter pressa em garantir resultados maiores em termos de crescimento. Eu comentei muito com ele, inclusive, antes da entrevista, essa questão de a economia continuar com baixo crescimento. Ele falou que quem fez a projeção de um crescimento maior foi o governo anterior, ao fazer o orçamento deste ano, e depois o mercado, que apostou demais na mudança da gestão. Então, por mais que haja uma estruturação boa da agenda de governo, tem dificuldades de implementação, de viabilizar o ajuste das contas públicas. Então, ele tem esse objetivo, reduzir o tamanho do Estado, avançar com privatizações, com concessões, com todas essas reformas que nós estamos vendo. E, a partir disso, ele acredita que haverá condições de estimular, de fato, os investimentos que dependem do capital privado, investimentos que podem vir do exterior, tirando essa responsabilidade do Estado. Então, nessa transição, ele acha que é normal que haja um ritmo ainda menor de investimentos, um ritmo mais fraco de atividade econômica. Mas, na medida em que haja confiança, aí haverá uma geração maior de emprego, mais investimentos, e a economia pode entrar numa trajetória mais sustentável de crescimento. O problema é a urgência. Ele vai ser cobrado, inevitavelmente. Hoje, nós tivemos de novo o Focus, trazendo a previsão de um crescimento da economia de apenas 0,87% este ano, de 2% no ano que vem. A gente sabe que o desemprego continua muito alto, que muitas empresas, principalmente pequenas, continuam com dificuldade. Então, isso gera uma pressão. Então, ele vai ter de resistir a toda essa pressão, porque muita gente gosta daquela ideia do voo de galinha. Então, você dá um estímulo pontual e faz a economia crescer. Mas ele colocou, inclusive, Congresso, tanto o Senado como a Câmara, como aliados no geral, em relação às propostas que ele pretende implementar. Ele me pareceu muito tranquilo dentro desse objetivo maior dele, e objetivo no qual cabem até essas interferências do presidente Bolsonaro. Ele acha que elas são justificáveis na medida em que ele é que deu essa responsabilidade toda para Paulo Guedes, ministro. Tá certo. Denise Campos de Toledo, com a entrevista do ministro Paulo Guedes, e toda a íntegra, a íntegra está nas plataformas da Jovem Pan.